Comprou ou ganhou um vasinho assim como esse aqui, sem nenhum furinho e você quer colocar uma orquídea em semi-hidroponia ou até mesmo sem ser na semi-hidroponia e quer fazer furinhos para colocar uma planta? Fica comigo aqui até o final, que nesse vídeo eu vou mostrar para você uma maneira muito fácil de fazer os furinhos no vasinho para você estar colocando a tua orquídea. Aqui no meu cultivo eu gosto bastante de cultivar orquídeas falenópolis em semi-hidroponia. Então eu comprei esses vazios porque eles vieram sem nenhum furo. Agora eu vou fazer três furinhos de cada lado para que aqui embaixo fique um reservatório de água para manter a orquídea sempre hidratada. E também como o vaso de barro é um vaso que seca muito rápido, é interessante a gente deixar aqui um reservatório para ficar um pouquinho de água. Então eu fiz aqui três furinhos bem pequenininhos, para não estar entrando bicho aqui dentro. E agora eu vou furar um para vocês verem, gente, muito fácil. A gente vai furar esse daqui. E como que eu furo esses vasinhos de barro? Com a parafusadeira, gente, olha que interessante. Isso aqui, gente, é muito bom para quem mexe aí, gente, no cultivo de orquídeas, né? Ajuda a gente a furar as madeirinhas, furar os vazinhos, ó. Tá? Então e agora eu vou furar um aqui para vocês verem. Muito fácil, gente, ó. Nem um furinho. E depois também pode estar furando. Até já comecei a furar aqui, mas não terminei. Que aí eu quis gravar esse vídeo aqui para vocês, tá? Aí a gente faz aqui, ó. Um furinho de um lado e um de outro para pendurar um aramezinho. Agora eu vou furar um aqui para vocês verem, gente, ó. Não tem dificuldade nenhuma, tá? A gente vem com a furadeira, ó. E deixa aqui, ó, só um espaçozinho, gente, ó. Um dedinho só, tá? Não precisa mais que isso, ó. Eu vou furar bem aqui assim, ó. Só para ficar um pouquinho de água no fundo mesmo, ó. Tem vazios que demoram para furar. Agora tem uns que furam rapidinho. Tira o pozinho. Gente, ó. Já furou, tá vendo? Aí depois a gente passa novamente, ó. Agora eu vou furar outro aqui do outro lado, ó. Furar aqui desse ladinho. Furar bem aqui, ó. Porque depois eu vou fazer mais um aqui para ficar três buraquinhos. que é para ter, gente, a certeza que a água vai sair, tá? Porque a água não pode passar para cá. Então, esses furinhos é mesmo para sair a água, tá, gente? E ficar um pouquinho. E não precisa colocar muita força, não, tá? Rapidinho fura. Agora eu vou furar o último, por aqui desse ladinho, ó. E para não ficar muito pertinho um do outro. Prontinho, ó. Só três furinhos. E aí quando a gente colocar água, ó. Vai ficar bem pouquinho água aqui mesmo, gente, ó. Mas é bem pouquinho a mesma. Vou colocar um pouquinho aqui para vocês verem. Prontinho. Olha só. Vai ficar só esse pouquinho de água. Que eu também não quero que fique muita água no vazinho. Agora eu vou fazer três furinhos aqui pertinho da borda. Para quando eu fazer o replante no vazinho, eu vou colocar um aramezinho para ficar pondurado lá no orquidário. Prontinho, pessoal. Então, eu furei os três furinhos embaixo. E vim aqui, ó, na lateralzinha. E furei mais quatro em cima para colocar o arame. Então, é assim, pessoal, que a gente fura os vazinhos de barro quando a gente compra, assim, ó. Esse daqui, eu não vou furar ele agora não, tá? E depois eu furo. Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí da dica de como furar os vazinhos. Não se esqueça, pessoal, de deixar aí o seu curtir, porque ajuda muito aqui no canal. E se você ainda não for inscrito, já convido você a se inscrever e ativar o sininho das notificações para estar recebendo os próximos vídeos que eu vou postando aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.